Não tinha nada desse jeito pra ver, tá? Foi parte mesmo. Olha a bomba! Ah, vai jogar. Caraca. Vê aí. Tá shot, vê aí, junto tá shot. Vê aí, teu tio. Vê aí, o cara fala do base. Cara, o cara não se mexe, tá aí mirando, mirando, mirando o A. Olha a costa aqui, tem ninguém olhando. O que ele aí? Vem, vem o A, vem o A. Trinta e a nove, trinta e a nove. Meio, meio, meio. Tomou muito, tomou muito. Deixa eu ver aqui. Vê se você tá ali. É essa mesmo. Eu sei, cara. Ah, o cara tá, ele abriu por meio, cara. Foi meio, 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 meio. Meio ligar, me ligar, 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 ligar. Ligar. Matado. Eu tô mirando a brecha ali da pica. Ah, tá mirando, tá mirando sim. Eu matei o cara. Tem B-A, tem B-A. Tem quatro vezes por estar aqui, cara. Meio, meio, meio. Cara, tá base, cara. O Leon tá base. Tem dois, cara. O Leon tá base. Tá base, tá base, ó. Abriu pro A. Abriu mira pro A. Voltou, cara. Voltou base com a gente. Aplaca, cara. Tava pra base, pãozinho. Aí depois... O Viama, eu sou desconhecido desse mapa ainda, mano. Blacklist. Beleza. Vamo lá. Vai arcar B aqui. Vai arcar aí. Passou dois B. Três B. Três pro B. Deixa esse aqui. Três B. Tá aqui parado. Mas tem A aqui. Avançou... Morreu. Morreu. Caraca. Apareceu um burro. Passou um fã do B lá, sozinho, mano. Matei o... Matei o Magalhães. Nossa, muita coisa. Mais A. Pagareceu um nome de polícia. Manovete tá aqui com muita merda aqui. Só um foi feito tirado com a merda. Caraca, merda, cara. Três B, 90. 99 de um. 99 de um B. Pô, caralho. Moeda é essa que tá comprando. Volto no buraco. Calango. Moeda do calango. Caraca. Eu perdi? Na cara do raço. Flash. Foi na bomba. Pagou, Jesus. Pagou em cima do b... Pagou ele pequenininho. Pô, a gente tá pra dentro do bombe, dentro do bombe. Pra direita, pra direita, pra direita. Foi base, foi base, foi base. Foi base, foi base, foi base. Nossa, é que grande. Caralho. A galera tá dando capa fita de AK, viado. Costa, costa, costa. Costa, mano. Pagou, mano. Base em nós, cê passou. Meu Deus. 99, cara. 99, 99, porra. Quem que foi dentro? Pegou na parede. Pãozinho menos, 60 do vivos. 60 do vivos. Ah, deixa ele jogar, deixa ele jogar. Caralho, não tem grau na sua porra. Pô, 60 mesmo? Se você quiser print, eu mando, mano. Ah, isso é de 4 ou 8. Não sei que eu não matei ninguém. Ele tava na frente do maluco. Eu matei o da frente, acertei ele atrás de Sheetec e não morreu, viado. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês, você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho, você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito, que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal, o link tá aí na descrição. Mas sabe o detalhe desse, né? Caralho! Eu quero ver! Tomei capa! Meu Deus, cara! Lá aonde eu... Tem Conec! Aonde ela... Ai, a capa! Eu não vejo mesmo, não! Vi uma metade, mano! Eu já vi esse moleque titã! Tem um janela! Matei Tati aqui, mano! Tem um Conec! Conec, Pão! Tem um Conec! Tem um Capa! Eu! Eu! Mais um, mais um, mais um, Priscila! Aaaaaaah! Dentro do vivo, cara! Mano... Mano, o Enzo falou dele! Foi o Pãozinho que fez! Ai mesmo! Tem um Conec! Conec! Ah! Conec base, cara! Base! É base! É caminho A! Foi caminho A! C4 tá aqui! É a doidona? Tá aqui já! Eu não saiba! Vem aqui, ó! Ela tá aí! Um de vida! Um de vida! Um de vida! Um de vida! Fez o que fez! Fez o que tinha que fazer! Ficou nem dar uma calma! Ele, ó! Ele, ó! Ele te amassou! A parte dessa atitude... Reventou ele! Acho que tem 3 rounds de segredo aí! Kappa! 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 Ali, ali, ó! Ah! Grudou! Sai, sai! Tem a guerra! Tomou muito! Tomou muito! Ai, acai! Matou o mui da esquerda? Matei da direita, mano! Tem um B! Tomou Kappa! Tomou Kappa! Magalhães tem estranho! Conec B! Conec B! Conec B! Conec B! Conec B! Conec B! Dá um B já comigo, mano! Tá no bonde! Magalhães tá estranho! Conec B! Conec B! Segura, pauzinho! Pega ele com essa aí, Vitinho! Matei! Tá frente! Frente! Fala! Tá muito esquisito! Olha! 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 Que horroroso, moleque! Ele deu o Kappa do menos aqui! Fui, hein! O bagulho é o barulho que eu tô fazendo! Ele já caiu! Tá a costa aí, cê acha? Opa! Já recebeu! Já recebeu! Já recebeu! Recebeu a parcela da grudança! Parcela da grudança! Caralho, pegou Deus! Convide-me! Convide-me! Essa é uma das peças da Kings Escobar. 100% banhada a ouro maciço de 18 quilates. Essa e outras peças você pode encontrar diretamente no Instagram ou na loja oficial da Kings, lá no Shopee. As peças não tem problema nenhum com água, ou seja, elas não escurecem. Eu particularmente utilizo todos os dias para treinar e assegura a vocês a qualidade do produto. Fora que a loja tem uma variedade absurda de produtos, como pingentes, correntes, pulseiras, dedeiras, anéis e muito mais. Acesse a descrição, vem com a Kings e fique no Drip você também. Pra mim... Pô mano, tá... Em moral, a gente não acaba no final de semana, hein? Porque eu tava aqui pra falar a flor... E aí, cara? Isso aí... Tá bom, eu limpei não. Ai, sai! Filha da puta! Eu limpei de... Pô, tirar bagulho de processador... Olha a bomba! Tem bomb. Mateu... Fim portando. Quase tijo, outro tem o 4-caixa. Caralho jogaram, as pidez do... Controu um, miando. Mais um 4-caixa, 4-caixa, 4-caixa. 4-caixa chute. Tá aí frente Que coisa do CS Só que tá muito lento Caraca até Passou 2 Passou 2 Passou Calma É o mano Rogério Tiro Tem 2 me Dormei Eu acho que tem uma 3 caixas aí. Pô, tá esgotado não. Caralho. Que bugado. Caralho. Declifado, eu ia ver. Matou o cara aqui. O som continuou aqui, viado. Fala bugado. Ele vai tentar matar a gente na passagem. Não lembra, esgotou. Ganhou. Cadê que eu não vi? Corredor, corredor. Matei um. Não podemos. Esgotou, esgotou. Não tirei nada do view. Não tirei nada do view. MF tem um. Minha tem minha F1. Tem point. Ele andou, tomar no cu. Matou o cara, viado. Eu ainda tentei peitar, o cara andou, velho. O cara chegou do lado. O cara chegou do lado do cara. Não, cara. Ele foi cheirar o pica do cara, mano. Tchau. 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 Tchau.